Agora você vai ver um confronto entre dois times de vôlei do Nordeste. Um tem camisa cor de rosa, o outro lilás. E a alegria toma conta da quadra. Super novidade! É a primeira viagem do Loda Fresh, o Água Fresca. Lembra-se dele? O time de vôlei mais alegre do Brasil, que o Esporte Espetacular apresentou em setembro. Os atletas, maioria homossexual, embarcam para um desafio, jogar longe de casa. Agora o Água Fresca vai caçar, lá em Fortaleza elas vão arrasar. São 800 quilômetros do Recife até a capital do Ceará. Parece até a reedição de um sucesso do cinema. Priscila, a rainha do deserto, conta a história de três drag queens, que para fazer uma excursão, cruzam num ônibus o deserto australiano. Na versão nordestina, a viagem dura 12 horas. Portanto, há muito o que se inventar para passar o tempo. Cantar, brincar de entrevista e dormir. Vou tentar dormir. Quando o sol se apresenta, já estamos em solo cearense. Marcos nunca esteve aqui. O levantador da equipe também nunca se sentiu tão leve. Depois que eu passei na televisão, aí eu surgi como eu realmente sou. Eu pude me expressar do jeito que eu queria, andar do jeito que eu queria, me vestir do jeito que eu queria. O destino surge na paisagem. Chegamos! Nas águas da praia de Iracema, o batismo do Água Fresca. Um, dois, três, metrômois! Água, seca, rei! Além de ver essa bela paisagem, a gente quer pegar bons fluidos. Nós vamos arrasar aqui em Fortaleza! Mas para não ficar arrasado, deve-se forrar o bucho, como se diz por aqui. No café da manhã, uma surpresa. O amistoso está no jornal. A fama chegou longe. Quando eu lembrei daquele ali que arrumava o cabelo... Qual? De qual? Este aqui. Ele ficava marquinha, arrumava o cabelo no jogo, aquela empolgação. Olha aí! Eu quero a vitória! Mas eles vão jogar contra o time do Ceará. Eu sou fã deles. Mas não é apenas a moça do café da manhã. Por admiração ou curiosidade, centenas de torcedores deixam o ginásio, aqui em Fortaleza, com cara de estádio de futebol, em dia de jogo. Ainda mais dois times assim, a gente fica pensando que vai ser mais um espetáculo mesmo. Eu vim aqui para participar, porque eu quero ter experiência. Se o Água Fresca veste rosa, o adversário usa lilás. O nome do time? Este é o time. Lá vem ela! Lá vem ela! Mas todos querem ganhar. Ou quase isso. Mas o árbitro não pode mudar a regra. Juiz de vôlei há quanto tempo? 24 anos. 24? 24. Coincidência? Talvez, né? Apesar da experiência, será a estreia dele num jogo como esse. É a primeira vez e a adrenalina está subindo. Estou nervoso, viu? Mas o nervosismo do juizão logo vira gargalhada. Difícil se conter. É cada performance. Bola na testa antes do saque, tática nova. E que tal depois do saque, exercício de ginástica olímpica? E fazer inveja a Jade Barbosa. O cardápio de gestos, caras e piruetas é variadíssimo. Diversão pura. Mas eles vieram aqui pra vencer. E não está fácil. Vamos com esses quatro, que vai dar o jogo. Com jogadas de força e de jeito, placar apertado o tempo todo. O fator casa, pesa. Os cearenses do Lá Vem Elas, vencem e comemoram. Lá Vem Elas! Essa alegria que é o vôleibol que une tanta gente fazendo essa faixa aqui. União. Talvez seja a maior recordação desse encontro. Muito bonito, muito bacana, viu? Eu adorei realmente ter visto aqui, ter presenciado. E quem sabe presencie outros, é que a viagem, a favor da igualdade, ainda não terminou. Abre a sua amante, é que também é gente. Falando, fala gente. E como vai fazer? Você pode ser bacana.